Ednando! Jéssica, tá aí? Tá, mas não quer olhar na tua cara. E a Gabi Luiz tá aí também? Tá aí, mas não quer te ver nem pintado de ouro. Gente, o que eu fiz? Ah, posso te dar uma dica? Tá com colher aí? Colher? Porque eu tô dando sopa. Posso pedir as fritas? E fritas, Ferdinand? Pra acompanhar esse filé. Esse tipo de cantada é o meu tipo de cantada, não é seu. Todo gostosinho saindo com essa manguinha com o braço pra fora e não quer ouvir cantada, não gosta disso. Tá me achando gostosinho, é isso? Machista! Só tô mostrando pra você suas cantadas toscas, tá? Mas o objetivo com a cantada é o elogio. Machista! Você acha que as mulheres gostam de ouvir isso que você fala? Só uma pergunta. Tu é mulher? Ah, e vocês se apegam a detalhes, garoto. Mas eu sou feminino o suficiente pra ser feminista, tá? E o seu lado masculino é você meio machista também, né, Ferdinand? Como é que é? Como é que é? Como é que é aquela cantada do bombeiro lá de piedade? Fala pra gente. Ah, eu chamei ele de gostoso, de safado. Falei que eu ia jogar ele na parede, chamar ele de argamassa. Eu digo. Que horror! Eu tratei ele como um objeto. Pois é. É isso aí. Machista! Machista! Ainda fala mal das minhas cantadas de Jéssica. Olha só, tá cantada nojenta, tá? Que só fala bacharina. Tchau, tchau, tchau.